Olá, nesse vídeo eu vou ensinar para você como deixar a sua matriz no centro da folha, no centro do bordado, como ativar o início e final automático. Então, se você perceber, o campo do Wilcon para você desenhar, para você trabalhar, ele é muito grande. E aqui, nessa cruzinha vermelha, é o centro, é o meio da sua folha, o meio do bordado, tanto na horizontal quanto na vertical. Mas, quando você faz uma matriz, pode ser que você desenhe ela e ela fique um pouco para cá, ou para cá, em qualquer lado. E aí, quando você vai salvar a sua matriz, você não precisa colocar ela aqui no meio, no centro do seu bordado, porque nós vamos ativar a ferramenta para ela ficar salva automaticamente, para quando você salvar no seu pendrive, ela ficar no início e no final automático, no meio, no centro, e você não ter que fazer isso manualmente. Então, eu vou clicar aqui, para simular a impressão da minha matriz, e percebe que aqui ela está no meio do bordado, no meio da folha, tanto na horizontal quanto na vertical. Tem essa cruz vermelha que me indica que está no centro. Vou fechar aqui. Mesmo que aqui ela não esteja no centro, ela esteja longe do centro, mas lá está mostrando o porquê. Porque eu ativei o início e final automático. Você vai ativar agora. Você clica aqui em ponto. Início e final automáticos. E aí ele vai abrir essa caixa de configuração. Nessa caixa de configuração, pode ser que a sua esteja diferente da minha. Então, se a sua estiver toda apagada, você vai clicar aqui, usar início e final automáticos. Aqui, se não tiver marcado, você marca, você deixa manter automaticamente. Aqui, se tiver a bolinha em qualquer outro canto, você vem e clica e deixa ela no meio, igual está a minha. Esses dois você não precisa marcar. O igualar, você deixa horizontal e vertical. Conectores, o salto, você deixa com 7. Clique em salvar. Vai aparecer essa notificação. Você dá um ok. E você dá um ok aqui. Bom, feito isso, está certo. O seu início e final está automático. Mas nós precisamos salvar agora essa configuração no Wilcon. Porque nós mudamos uma configuração do Wilcon. Então, nós precisamos salvar para que todas as matrizes que você vir a criar ou que você mexer, fique com essa alteração automaticamente. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui em propriedades do objeto. Você clica nessa caixinha em salvar. Aí você clica em letras. Dá um ok. Você clica em salvar. Outros objetos. E dá um ok novamente. Então, percebe que está aqui o centro do meu bordado. A minha matriz está bem longe do centro. Mas quando eu clico aqui para ver a impressão, ela está automaticamente no centro. E é assim que vai aparecer no seu plotter, na sua folha de impressão, ou no seu pendrive, ou na sua máquina. Quando você salvar no seu pendrive, ele vai ficar no centro do bordado. Ainda que aqui no Wilcon ele não esteja. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, nos ajude curtindo, compartilhando e comentando também. Aqui é o Leonardo Santana da Freehand. Sempre com você aprendendo e empreendendo. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.